Tô com fome e quero merendar. Nossa almoça acabou de chegar. Eita, irmô. O que será que vem aqui? Vamos ver? Vem comigo. Eu pedi um combo que vem refri e uma marmita. E olha que já vem aqui. O saquinho de torresmo já gostei. O que não pode faltar numa marmita? O quê? Garfinho descartado. Marmitinha P lá do meu amigo Ribeiro. Ela veio ovo, estequinha suína, linguiça assada, couve, arroz, macarrão de óleo e se eu não me engano veio feijão. Ah, o feijão veio embaixo. Pra começar vamos de torresminho. Estequinha de porco, feijãozinho e arroz, ovinho, linguiçinha. O alho e óleo, o macarrãozinho e o alho e óleo eu vou fazer um agrado. Pra mim mesmo é óbvio, né? Ah! E pensa numa comida caseira. E o melhor de tudo. Só nitão. Esta marmita aqui, com tudo isso. Conta aí pra mim. Aonde você mora? Uma marmita desta é mais ou menos de 20. Olha lá, chegou. Olha, não é sucesso. Chegou, chegou. Gente, acabei de pedir, acabei de pedir pelo iFood, picolé e deram entregar. Agora eu quero saber se derreteu ou não. Deixa eu abrir o portão. Nossa, juizinho. Opa, tudo bem? Tudo bem? Traz pra mim aqui, por favor. Não é que veio. Cara do céu. Meu Deus. Aí, valeu, obrigado. Eu não sei que não derreteu. Não derreteu? Vamos ver a derretida, vamos ver, vamos ver, vamos ver. Que bacana, os picolés vieram todos dentro de um saquinho. Pra manter a temperatura. A chulinha pediu um corneto. Eu pedi esse daqui que eu não sei o nome. Ela pediu também um de manga. Um crotili. Nossa, pera que veio uma a mais. Olha, eu vi uma a mais. Não, o outro é o... Ah, é isso, meu. Eu vou chupar isso aqui primeiro. Meu, essa compra de 0 a 10... Ah, eu dou mil. Eu dou mil. Só pelo fato de pedir lá e vir chegar na porta de casa. Nesse calor ainda. Eu dou mil. Em clima de verão, vamos degustar esse picolé daqui bom da Turma da Mônica sabor chocorango. Ou seja, morango com chocolate. Olha só, confesso que ele é bem pequenininho. Mas vamos ver se é bom. Já gostei do cheiro. Ele é bem pequenininho. O morango dele lembra muito o frutili. O chocolate dele lembra muito o chicabou. Então, nada mais é a mistura do chicabou com frutili. De 0 a 10, eu dou 8. Porque eu achei pequeno demais. Já acabou? E aí, vamos ver o... E aqui, vamos lá.